Oi turma, gente, olha só, deu uma loucura, eu quis fazer um jogo americano, quis fazer um jogo americano assim, no VaptVupt, então foi isso que eu fiz e vocês vão ver agora como é que foi esse passo a passo. E se vocês quiserem, se inscreve aqui no meu canal, tá? Vocês vão descobrir coisas maravilhosas que eu já fiz e que ainda vou fazer. Se quiser, os meus moldes, acessa aqui embaixo minha calculadora de precificação pra você saber o preço de tudo, porque ela calcula o tecido. Então, vamos ao que interessa? Então, vem! Bom dia pra quem anda, dia boa tarde pra quem anda, tarde muito boa, noite pra quem anda, noite. Até que ele volta e vai se apresentando pra mais um passo a passo. Vamos fazer um jogo americano? Dupla face simples, tá? Você vai cortar, vou fazer quatro jogos americanos. Então, cortei quatro pedaços, ó, de tecido de 42 por 30, essa é a metragem que eu vou fazer, uma estampa, duas estampas, ó, que ele vai ser dupla face. Muito rápido, gente, vamos usar manta? Vamos, vamos usar manta porque fica um trabalho mais bonito, né? Ó, fica um trabalho bonito, limpo e estruturado. Pode ir na máquina, não tem problema nenhum. Então, nós vamos fazer o quê? Um quilte aqui em cima, pode ser um quilte reto, pode ser um quilte caminho de bêbado. E vamos colocar a manta, o quilte e o viés. Pronto, tá pronto o nosso caminho de mesa, dupla face, simples. Cuidado, gente, com a estampa, pra vocês não fazerem com a estampa ao contrário, tá? Isso aqui ficar assim, em vez de ficar assim. Esse aqui de baixo não tem problema, as xícaras, porque tanto faz de um lado do outro. Mas presta atenção na hora de montar e de cortar esse aqui, tá bom? Pra não ficar uma coisa assim muito, um pra um lado e outro pro outro. Então, vou cortar a manta e já mostro pra vocês como é que a gente vai fazer isso. Bem, então, olha só. Cortei a manta, sempre a gente corta a manta um pouco maior, tá? Bati no ferro, pega o ferro, tá? Em algodão, vai colocar e vai andar devagar, contando de 1 até 10. Tá? Pra ele ficar adesivado aqui na manta. Adesivou na manta, se você quiser, coloca os alfinetes pra você poder fazer uma costura de segurança na borda, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Não precisa passar dos dois lados, gente. De um lado só tá ótimo. Nós vamos cortar aqui agora essa manta. Porque nós vamos colocar o outro lado também. Vamos adesivar o outro lado. De preferência, gente, pra fazer esse trabalho, use a manta R2. Fica mais fácil de fazer esse trabalho. Mas como eu não tenho a R2 no momento, então nós vamos fazer com a R1 e usar a cola temporária. Tá? Ó. Pronto. Cortamos aqui. Pegamos a cola temporária. Agita. Nós vamos adesivar desse lado aqui, ó. Se fosse a R2, era só colocar o tecido aqui e passar o ferro, tá? Como não é, eu vou ter que usar a cola temporária. Se encharcar, gente, é só pra auxiliar, manter a distância, porque senão ela mancha. Uma distância de 20 centímetros, pelo menos. Vai vir com a outra. Aqui, gente, você pode escolher. Se você quer fazer um quilte reto, pega uma diagonal, traça aqui, ó. Pega o lápis e passa. E vai fazendo linhas de 3 em 3, 4 em 4 ou 5 em 5 de largura. Aí vai com você. O que sair aqui em cima, vai sair aqui embaixo. Aconselho pra vocês. Esse é o pulo do gato. Muitas cores, né? Tanto desse lado aqui, aqui. Já tá um fundo mais marrom. Você pode usar até uma linha marrom aqui. E uma linha bege, bege aqui. Pode fazer duas cores. Mas se você não quiser, quer fazer uma cor só, usa o cinza ou bege. Tá? Cinza claro, cinza escuro. Beige claro, bege escuro. Tanto faz. O cinza ou bege, que são linhas que... Que elas ficam neutras no seu trabalho. Aí, turma. Já tá cortado tudo direitinho, bonitinho. Né? Já coloquei a cola. Aí, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Gente, se vocês tiverem um tecido com muitas estampas, use a linha cinza ou bege. Tá? Como fundo. No meu caso aqui, eu posso usar esse marrom aqui, ó. Tá? Que é a linha de bordar. Eu vou usar esse marrom tanto de um lado, quanto do outro. Mas eu poderia usar a linha cinza ou a linha bege. Porque ela ia ficar neutra. Tá? Então, eu vou fazer aqui um quilte reto. Vou pegar aqui, ó. Ó. Vou passar uma linha aqui na diagonal. E daqui pra lá, eu vou fazer em intervalos de 3 em 3 centímetros. Ou 4 em 4 centímetros. Como meu fundo é escuro, não dá pra me fazer com a canetinha. Aqui, apaga. Então, eu vou fazer com o lápis. Aqui, ó. De giz. Pronto, gente. Já fiz aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver a linha. Ó. Tá vendo? Fica tipo um... Fica um losângulo. Agora, eu vou pra máquina e vou passar o ponto reto. Simplesmente ponto reto. Mais nada. Aí, gente, ó. Prontinho. Tá? Agora, a gente pega o viés. Ó. Você pode botar aqui o marrom ou um bege claro. Tanto faz. Ou uma outra cor que você queira. Tá? Você pode colocar... Tem várias formas de colocar viés. Vou deixar o vídeo aí das várias formas de colocar viés. Tá? Você pode colocar ele assim aberto e você fechar. Ou você dobra ele no meio aqui, ó. E vem aqui e coloca. Caso você vai fazer dessa forma aqui, gente. Eu aconselho vocês a usarem um ponto de zigue-zague. Tá? Porque com certeza você vai pegar um lado e o outro. Tá? Porque se você passar o pontinho aqui, pode ser que não pegue o lado de cá. Então, o zigue-zague com certeza você pega tanto um lado quanto o outro. Bem, turma. Nós vamos colocar o viés desse tipo. Ó. Vou colocar o preto porque o meu marrom não é o suficiente pra fazer quatro. Bem, turma. Aqui, ó. Já passei. Fiz a emenda. Aqui, ó. Tá? Agora, o que que eu vou fazer, ó? Desviro. Aí, os cantinhos mitrados. Vai ser feito tudinho, ó. Ó. Tá? Gente, esse cantinho mitrado aqui é de acordo com o pezinho de máquina que você colocou aqui, tá? Quanto mais grosso você fizer, mais o canto mitrado aqui vai ficar maior. Ó. Virou. Agora, você vai fazer esse lado aqui, ó. Eu faço, gente, com ponto de zigue-zague, né? Então, vou pegar aqui, vou prender tudo aqui e vou passar um ponto de zigue-zague em volta. E aí, vai tá finalizado o nosso trabalho. E aí, turma? Gostado? Viu como é que é fácil, ó? No estalar de dedos, você faz um lindo, mas um lindo mesmo, joguinho, aperitão. Olha, dupla fácil, fácil, rápido. Olha o viés. Belezinha. Você podia colocar a viés da cor que você quiser, ó. Fiz um joguinho com quatro peças, ó. Quintado, bonitinho, quilte reto, que eu se preferir, matelacê, tá? Ó. E, gente, foi assim, ó. Um piscar de óleo, simplesmente, dois tecidos e uma manta. O resto é só costura, né? Pra quem tá começando, é um ótimo aprendizado pra você aprender a fazer o matelacê e colocar o viés, tá vendo? Praticidade, rapidez e eficiência. Então, se você quiser continuar comigo, já sabe, top 5 minutos pra ativar as notificações pra vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Se inscreve aqui no meu canal, dá um clique aqui, se inscreve, começa a me seguir e começa a postar. Dá like se você gostou que eu tô esperando o seu like, tá? Minha calculadora e meus moldes, é só acessar aqui embaixo que eu mando a relação pra vocês, tá bom? Tudo por e-mail. E-mail, WhatsApp, né? Correio, agora já tá meio obsoleto. Mas se você quiser impressa, eu também mando pra você, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Beijos lindos, muitos beijos lindos. No coração, no coração, no coração de todos vocês. E eu fui. Mas eu volto. E aí